Então, pessoal, hoje é domingo, dia do Senhor, dia de uma pausa aqui, para oração, família, meditação, buscando na vida interior o que precisamos para a gente prosseguir, que sem vida interior fica só ativismo. Bom, vocês estão vendo aqui, ao fundo, uma vista da igreja Nossa Senhora do Rosário, que é o ponto zero aqui da cidade, uma igreja muito bonita, o interior dela, ao lado tem a Santa Casa e, em meio aqui, essas montanhas esplendentes, que aqui é uma bênção de Deus. E hoje, curiosamente, o salmo da liturgia do dia, na missa, tem um trecho que tem muito a ver com o que a gente falou na nossa live de ontem, sobre a questão do trabalho. São aquelas considerações preliminares que fizemos para que a gente prossiga aí na reflexão daqueles objetivos, na agenda de 2030, uma delas, que é o oitavo objetivo, sobre o trabalho, que eles dizem que é o trabalho digno e desenvolvimento econômico. E o nosso questionamento é, e o desenvolvimento da pessoa humana, como fica, etc. Então, a gente fez aquelas considerações de ontem sobre o sentido e o valor do trabalho e, também, com a mesma pergunta que a gente sempre faz, de que lado estamos, a quem nos deixamos nos conduzir, foi o que a gente falou na live de ontem. E hoje, o salmo, ele é muito expressivo nisso. Salmo 89, que diz aqui um trecho. Olha aqui, esse foi um João de Barro, que acabou de cantar, tá vendo? Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza, tá vendo? E nos conduza. Tornai-me fecundo, não, tornai-me fecundo, ó Senhor, o nosso trabalho. Quer dizer, tornai fecundo, ó Senhor, o nosso trabalho. Tá vendo? Tem tudo a ver com o que a gente falou na live de ontem. A fecundidade que vem da graça de Deus, quando a gente se deixa conduzir por quem é o Senhor da vida. Então, bom final de semana a todos. A gente retorna, se Deus quiser, amanhã, para prosseguir aí com as nossas lives. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.